O CIRCUNFERÊNCIA Vamos realizar um octógono regular inscrito numa circunferência, ou dividir a circunferência em oito partes iguais. Em primeiro lugar vamos fazer a nossa circunferência e de seguida vamos fazer um diâmetro e logo depois um diâmetro perpendicular ao primeiro que fizemos. Basicamente começamos por construir um quadrado. Portanto temos aqui o ponto 1, aqui será o 3, 4 e 5, penso eu, se me enganar. Portanto eu não fiz aqui nenhum ponto mas vou descobri-lo agora. Portanto vamos descobrir o meio deste segmento, deste primeiro diâmetro, como se estivéssemos a construir um quadrado. O CIRCUNFERÊNCIA O CIRCUNFERÊNCIA Agora aqui é o ponto 7 do nosso octógono. Agora faltam-nos os pontos médios. 2, 3, 2, 4, 6 e 8. Para fazer isto vamos fazer um segundo quadrado, mas desta vez de forma um bocado mais simples. Isto é, vamos descobrir o ponto médio entre o ponto 1 e 7 e 7 e 5. Para isto temos que abrir mais de metade, o compasso mais de metade, da distância correspondida entre 1 e 7, ou correspondente. Portanto, fazer aqui um arco de círculo, vamos a 7 e fazemos o arco de círculo do outro lado e aproveitamos. Portanto, depois de fazer aqui o arco de círculo, trocamos para o ponto 5 e fazemos o segundo arco de círculo. Agora, para definir os 4 pontos restantes, basta-nos passar uma reta desde este ponto médio entre este ponto, e do outro lado a mesma coisa, e o centro da circunferência, vamos chamar-lhe O. E temos os restantes pontos em falta. Portanto, temos o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cá está a nossa circunferência dividida em 8 partes iguais. Agora, resta-nos desenhar o nosso octógono regular inscrito na circunferência. ... 這o número 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, 10 e 11K ... Vamos lá. E cá está o nosso octógono regular, inscrito numa circunferência. Vamos lá.